Ele não é um apresentador qualquer. Se assuste, não. Ele é o mito da TV e da internet. Ou vai falar que você já viu um programa policial assim? Siqueirinha, Siqueirão. Bandido, vai se dar mal ou não vai? Vai! Uma biguda na cara do cão, ele é maconheiro, ele é ladrão. Hoje, às seis da tarde, estreia Alerta Nacional. Tchau.